Tem que dois, tem que dois. Cala a boca e toque naqueles caras. Quem me garante que a vida vai me levar pra onde eu devo ir? Com tantos lugares, pessoas, situações, coisas que eu nunca vi. Nunca vi nem a metade desse mundo a parar de achar que o que é bom pra você contra mim não é assim. Dá o calor agora, você agasalhava e descobri que só você... Não entendi como são as coisas. Somos cometas no campo de asteroides evitando colisão na medida do possível. Deixa eu falar sem ter que ouvir. Não vi para te achar que o que é bom pra você contra mim não é assim. Tá o calor agora, você agasalhava e descobri que só você... Não entendi como são... Não entendi como são as coisas. Não entendi como são as coisas. Não entendi como são as coisas. E eu te pergunto, depois disso tudo, como vai? Eu espero que esteja bem, eu nunca penso, antes de falar. Oh, 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 oh Eu sempre durmo antes de sonhar Para de achar que o que é bom pra você é bom pra mim Não é assim Se eu não quero ir embora Você já está na porta, me diz por que Só você Não entende como são Não entende como são Não entende como são as coisas E aí, valeu esse? Rolou uma tretinha no meio ali, né? Até mais